Eu sou enfermeira e tenho assistido e tenho constatado que as medidas que têm sido adotadas de ponto de vista político na área da saúde constituem um ataque inequívoco ao Serviço Nacional de Saúde. Na região tivemos recentemente o despedimento de 28 enfermeiros, do qual resultou o fecho de programas a nível dos cuidados de saúde primários, signadamente os diabéticos ficaram sem atendimento, as grávidas ficaram sem atendimento, houve questões, houve pessoas que não puderam ser vacinadas, tudo isto porque o Governo, de forma totalmente irresponsável, despediu 28 enfermeiros a nível dos cuidados de saúde primários. Aqui mesmo no litoral Alentejano temos o elevado índice de precariedade, temos vários contratos de substituição que duram há mais de um ano, colegas que suprem necessidades permanentes e que se mantêm sem qualquer tipo de razão neste tipo de contratos que nós já temos tentado inclusivamente fazer a sua denúncia. Por outro lado, temos vários contratados a termos certo, mais uma vez há 2, 3 anos nos vários hospitais e a CID Orte é um exemplo destes contratos e que obviamente fazem nas instituições, constituem uma situação nas instituições que acaba por consubstanciar situações de instabilidade nos serviços, com obviamente falhas que podem e repercutem sempre a nível da prestação de cuidados, a nível da prestação de cuidados aos utentes. Marcha contra o desemprego